Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O ano mau começou e, com a antecipação do início das aulas, a procura por material escolar já é grande. E os supermercados são o local preferido dos gaúchos para a compra desses produtos. É, realmente o lugar é muito bonito e uma boa opção para quem gosta de esportes aquáticos, né? Com certeza. Folho com muita força, o pessoal vai fazer bastante nessas férias, com certeza. É verdade. O Canal Aberto fica por aqui. Bom, mas antes de a gente terminar, a gente vai dar os parabéns a Veranópolis, município de 22.810 habitantes, que comemora 118 anos nesta sexta-feira, 15 de janeiro. E lembramos que o Canal Aberto terá um novo horário a partir da próxima segunda-feira. O programa começa ao meio de 30. Esperamos você. Uma boa tarde e até lá. Até lá, uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri